Boa noite, noite de 25 de junho para mais uma curiosidade bíblica. E essa é a nossa curiosidade de número 542. Estamos falando de curiosidades estatísticas da Bíblia. E vai aqui mais uma. Você sabia que a Bíblia é um livro de fortaleza e não de fraqueza? Vejamos isso bem. A palavra força é citada na Bíblia 183 vezes. A palavra forte é citada 147 vezes. A palavra fortaleza é citada 63 vezes. A palavra fraco é citada apenas 18 vezes. E a palavra fraqueza é citada 11 vezes. Portanto, a Bíblia fala mais de força, de fortaleza, do que de fraco ou de fraqueza. E como diz Joel 3.10, Diga o fraco, eu sou forte. Que Deus te abençoe. Eu espero que tenha gostado da curiosidade de hoje. E que se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique na foto redonda, vai aparecer um menu. Clique no playlist. E ali no playlist, você vai encontrar um total de 232 pastas com 6.500 vídeos. É bastante vídeo. Se procurar na primeira pasta lá embaixo, encontra o comentário em Mateus. De Mateus ao Apocalipse e de Gênesis a Malaquias, as primeiras 70 pastas, toda a Bíblia comentada para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva-me.